Oi pessoal, eu estou aqui com a Tassiane da Farm, o pessoal acabou de sair de um debate super legal falando sobre moda, falando sobre o novo consumidor conectado e como que isso afeta hoje o consumo de moda aqui no Brasil. A gente focou mais em Brasil na verdade, né? Tassi, queria saber um pouquinho de você que a Farm é uma marca super reconhecida nesse conceito de moda e faz um trabalho super bacana o que você acha que o marqueteiro digital hoje precisa ter em mente quando a gente fala desse novo consumidor conectado? Nossa, eu vou falar assim, bom, dar um oi aí pra todo mundo, falar sobre os desafios que eu enfrento no meu dia a dia assim, eu acho que o primeiro é não existem verdades muito concretas, assim, o ambiente digital ele está mudando muito rápido, né? E a gente vê aí num passado muito recente, assim, um exemplo bem bobo, assim, o quanto as pessoas se empolgaram com o Snapchat e se desempolgaram com o Snapchat muito rápido, né? O quanto os modelos de negócio dos veículos, Facebook, Instagram, veio mudando e mudou completamente a forma de trabalhar Facebook, Instagram etc. Então, acho que está tudo mudando e a gente tem que ter uma capacidade muito grande de evoluir todos os dias e de não, eu acho que assim, não cristalizar nenhuma verdade, sabe? Então, assim, aprender, desaprender, aprender, desaprender o tempo todo, isso te exige, né? Muita conexão com informação Então, você tem que estar o tempo todo vendo realmente o que está acontecendo, essa semana a gente tem um vídeo falando do YouTube e como, né, o sistema ali deles é um caso de sucesso, não é um caso de sucesso, aí você já começa a questionar tudo o que você pensava sobre YouTube. Então, acho que na Farm a gente vive muito essa realidade, a gente tem uma presença digital muito forte em muitas plataformas. A gente começou um blog em 2009, que foi um dos primeiros blogs de marca de moda o que foi incrível, porque trouxe para a marca uma robustez de produção de conteúdo muito legal e aproximou produtores de conteúdo num momento muito legal de fazer parceria e onde o produtor de conteúdo não era uma pessoa que tinha 48 mil ou milhões de seguidores no Instagram ou no Facebook ou no YouTube. Então, a relação era muito mais próxima, sabe? Eu acho que eles olhavam para a marca como, e muitos olham ainda, né, assim, como uma chance de colaborar em plataformas que conseguem levar o que você pensa ainda mais longe. E quando a gente lançou o e-commerce, a gente já lançou o e-commerce em cima desse blog que já tinha dois anos. Então, o e-commerce beneficiou muito dessa audiência, porque a gente já decolou com uma audiência de quase 10 mil pessoas na época. Hoje a gente tem 44, 50 mil dia, né? Então, a gente realmente sentiu ali que como foi bom ter largado antes com o conteúdo para vir depois com o produto. E hoje esse é o nosso desafio, quando a gente olha tudo. O Instagram tem sido uma das plataformas que a gente tem mais olhado, assim, com o olhar de, cara, como é que a gente traz inovação para o Instagram? Como é que a gente traz uma linguagem nova? Como é que a gente subverte um pouco, né, as expectativas do que é uma timeline hoje? Como é que a gente usa o Stories de um jeito criativo? Isso tem sido uma discussão constante, interna. O Facebook idem, apesar de a gente sentir que o Facebook hoje é muito mais uma plataforma realmente de mídia do que qualquer outra coisa. Então, a nossa estratégia hoje no Facebook é começar a usar o Messenger. A gente está quase lançando, a gente não contou isso para ninguém. Então, é uma exclusiva sua. Ó, que legal. A gente está quase, a gente está para lançar aí um bot de Facebook. Acho que vai ser provavelmente o primeiro do mercado, o primeiro de marca de moda. Quase ninguém no Brasil tem. Mas porque a gente entende que os messengers, eles hoje são a nova fronteira ali das redes sociais, sabe? A quantidade de transação, e a gente vê isso pelas nossas próprias vendedoras. O que elas vendem pelo WhatsApp é uma coisa incrível. Social para vocês funciona super bem, né? Porque é o relacionamento direto com o consumidor, né? Super bem. E as vendedoras têm os próprios Instagrams e elas promovem para caramba a marca. Cada uma delas tem um código de vendedora que dá 10% de desconto na sua compra e frete grátis. Então, elas são uma super ferramenta de promoção do conteúdo, né? Digital, porque elas também ganham comissão em cima do que elas vendem no site. Então, modelo super legal, porque a loja não concorre com o e-commerce. E a gente ganha ainda mais vozes, né? Aí no ambiente digital. Mas a gente tem olhado muito para os messengers, assim. Como inovar no messenger do Facebook, como inovar no WhatsApp, como reinventar um pouco da nossa presença no Instagram. E investir em música. A gente está muito nessa. A gente, em dezembro, lançou a Rádio Farm no Spotify. A gente sempre teve a Rádio Farm, que foi uma grande plataforma digital nossa desde o começo. Ela existia em aplicativo, lá atrás. E foi um projeto inovador. E a gente viu que o mercado foi tomado, né? Por isso que a gente tem que se reinventar o tempo todo. Foi tomado pelos grandes players, né? Spotify, Deezer, iTunes, Google Play. Cada grandona foi montando o seu. E aí agora a gente se rendeu. Fomos para o Spotify, abrimos lá o canal da Rádio Farm. E lançamos a banda Flor de Sal. Que para a gente é um projeto super legal, digital e novo, né? Para a gente sair um pouco desse lugar também do... Compre, compre, compre. Roupa, roupa, roupa. A gente acredita que a gente tem muito mais para trazer, como a gente trazia. Mentira um pouco mais no universo da consumidora mesmo, né? E tudo me parece muito humano, que eu acho que é um pouco do que você disse. Como que você põe aquele carinho no produto, na música que vai passar na loja. É um pouco disso, né? É um pouco disso. Legal. E humanizar essa relação, né? Porque eu acho que a Farm, como ela nasceu muito pequenininha, na Babilônia Feira Hype, um stand, né? Era a marca da turminha ali, da Gávea. A Gávea, então ela tem isso desde o começo, assim, de ser quase que a tua loja do coração do bairro, sabe? E como é que a gente não perde isso? Como a gente cresce mantendo essa relação próxima e humana. Perfeito. Para a gente só finalizar, uma das coisas super bacanas que vocês comentaram no fim do debate hoje foi um pouco de não ficar atento a só formas de produção que já estão acontecendo com o Save By Now, como é o Pass Fashion, inclusive foi mencionado o Slow Fashion. E eu queria que você comentasse da sua opinião mesmo, o que você acha que os marqueteiros hoje em dígito, a opção, têm em mente quando a gente fala em algumas dessas tendências para a moda? Olha, eu estou hoje tocando o planejamento da plataforma de sustentabilidade da Farm, dentro do marketing. Então, eu acho que, assim, esse é um assunto que as marcas ainda não estão muito preparadas para lidar de uma maneira séria e profunda. E a gente não tem esses departamentos, né? A gente não tem um departamento de responsabilidade social, a gente não tem um departamento de sustentabilidade e não tem nem as pessoas. Então, comecei esse movimento pelo marketing porque acredito nele. Eu acho que a indústria da moda é a segunda que mais polui no mundo. A gente está atrás de óleo e gás. Então, assim, a gente tem que encarar esse problema de frente, sabe? E eu acho que tem muita oportunidade na cadeia. A Glória Calil agora estava falando, né? Como a gente tem uma escassez de matéria-prima no Brasil. E hoje eu olho para a cadeia da Farm e eu tenho três fontes de matéria-prima dentro da minha própria cadeia. Uma é a sobra da matéria-prima, a outra é o resíduo têxtil, porque a gente tem corte, então eu gero o resíduo têxtil e eu posso retornar com essas matérias-primas para dentro da cadeia. E a própria roupa que no fim da linha passou pela loja, passou pelo bazar, passou pela liquidação. E às vezes não vendeu e sobra mesmo, que é uma roupa que eu posso, de novo, né? É consertar, fazer alguma outra coisa, transformar ela numa coisa nova. Então, assim, existe uma, eu acho que uma maneira de se pensar a produção e o consumo de moda de um jeito que a gente consiga abrir novas possibilidades. Então, assim, não é sobre parar de vender, vender menos, mas é sobre, cara, eu posso vender o novo e dar a chance da minha cliente vender para mim a roupa usada dela para comprar uma nova e essa roupa usada, ela vai virar uma nova roupa. E como é que a gente começa a criar esses ciclos? Que eu acho que são ciclos positivos para a cadeia, porque a gente traz eficiência, né? A gente reduz recurso e oferece para a nossa consumidora, cara, novas possibilidades. De repente, hoje ela vai alugar uma roupa da farm, amanhã ela vai poder comprar uma usada para ganhar um crédito e comprar uma nova. Vai reinventando até o modelo de negócio, dependendo de como você trabalhar isso, né? E pilotando novos modelos, assim. A gente vê o mercado de brechó cresceu esse ano 400%. O mercado de venda de roupa usada, né? O Enjuei é gigante. O Enjuei deve ter, assim, oito vezes o nosso tamanho. E a gente admira muito eles. Então, eu acho que tem muito aprendizado aí na mesa, sabe? Para a gente incorporar. E a gente está olhando isso pela ótica do marketing, no sentido de, cara, a plataforma de sustentabilidade, ela nos permite dialogar com novos valores de consumo e ela nos permite atender novas demandas, ter novos tipos de produto, a novos preços, novas formas, novos canais. Então, acho que está tudo muito ligado. E lá na farm está nascendo dessa forma. Que legal. Parabéns pelo trabalho, Tati. Obrigada. Gente, e a gente continua aí, viu? Tchau, tchau, tchau.